...fasmofobia, velho. Ah, cê tá de zoeira aqui, cara. Não tô, o cara é cracudo. Cracudo de fasmofobia, velho. Quem é que é cracudo de fasmofobia? O cara pode ser viciado em droga, o cara pode ser viciado em mulher, o cara pode ser viciado em tanta coisa, o cara é viciado em jogo de terror, mas tem que ser muito virgem. Não, não, em jogo de terror ruim, entende? O Zaza falou que tá descendo. Tá descendo, cara. O Zaza tá no segundo andar do TS, ele vai descer já, já. É que se você olhar no TS, ele tá lá em cima, tá ligado? Ele vai descer, pô. Ele vai descer, pô.